e você que está começando nos investimentos está totalmente perdida e não sabe por onde começar assista esse vídeo aqui até o final que eu vou te mostrar três empresas que eu invisto tem carteira e acho ideal para o investidor iniciante começar fala meus brothers como vocês estão eu sou jonas rocha criado aqui do brother investidor e antes de começar com o conteúdo deixa o seu lado aqui no nosso vídeo que toma só dois segundos é algo muito rápido para você mas que ajuda muito o nosso canal aqui a crescer então deixe seu like pra nossa valeu quando a gente começa nos investimentos a gente fica totalmente perdido sem saber por onde começar com a empresa analisar qual setor olhar e pensando nisso resolvi trazer essas três empresas aqui nesse vídeo para poder auxiliar e você investidor iniciante que está começando a sua trajetória de investimentos não sabe por onde começar não sabe o que a empresa x faz como que é o faturamento dela quando ela começou então resolvi aqui nesse vídeo mostrar para você três empresas que eu acho top que eu tenho carteira e que eu acho relevante para você usar e de início para poder estudar para investir ou não beleza lembrando que não é nenhum tipo de recomendação as empresas que eu vou mostrar é só realmente um conteúdo educativo que eu fiz aqui para ajudar vocês e para poder que selecionar as empresas e trazer para vocês eu busquei empresas que tinham as seguintes características primeiro empresas com bons históricos dividendos pagando ao longo dos anos um dividendo interessante por investidor empresa que tem lucros constantes nos últimos anos que o que manda na empresa realmente ela consegue faturar e lucrar se a empresa está lucrando de forma contínua é algo interessante então usei isso como base para poder trazer para vocês também empresa que não deram prejuízo pelo menos nos últimos dez anos empresas que estão mais consolidadas empresas que estão mais consistentes ali no negócio que ela que ela atua e também empresas que têm grande representatividade grande players empresas que são bem representativas no setor de sua atuação então peguei as características para trazer como base aqui pra gente para poder escolher essas empresas que eu vou trazer pra vocês lembrando que essas três empresas que eu resolvi trazer pra vocês são três empresas que atuam em três setores distintos setores diferentes eu fiz isso aí então pra você já pega como base a primeira dica do vídeo essa diversificação então por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês ter um leque maior de empresa e setores também sendo assim a primeira empresa que eu vou trazer aqui pra gente é a itaúsa e tsa4 que ela é basicamente a maior hold brasileira com 45 anos de atuação no mercado brasileiro uma empresa e com grande tempo no mercado que já se provou perante a grande crise é uma empresa que controla diversas empresas mas a principal ele é o banco itaú conforme vocês podem ver ele ela tem 38% do banco itaú só que como banco lucra muito 90 a 88% do resultado da itaúsa é referente ao banco itaú tá mas é uma empresa que é bem diversificada ela tem vários investimentos dentro dela o próprio banco itaú ao pargatas a duratex a copa gás ea nts então empresa muito diversificada e eu gosto muito disso numa empresa não está exposta só há um setor tá diversos setores a empresa já informou que a tendência eles fazerem mais aquisições ao longo do tempo para trazer mais empresas no portfólio deles mas lembrando que o a principal é o banco itaú o tal até uma grande representatividade aí o itaú tem uma grande representatividade no resultado da itaúsa e por ser um setor muito forte seu setor bancário eu também quero participar desses lucro itaú só que não diretamente no itaú através da itaúsa e de forma diversificada por isso que eu gosto muito dessa empresa e se você for observar o lucro da empresa itaúsa é um lucro crescente aí pelo menos nos últimos 12 anos a empresa mais que dobra triplica e o seu lucro é uma empresa então muito rentável muito interessante para se investir e que no longo ao longo do tempo lucrando cada vez mais e está sendo uma empresa e bem tocada pela gestão dela e é uma empresa também que tem uma questão de dividendos e bem significante a empresa paga o dividendo com o dividendo consistente claro que muito desse dividendo depende do banco itaú mas é uma empresa que tem pagamento de dividendos ao longo do tempo de forma totalmente consistente para o investidor investidor a segunda empresa é a engitar a gente é uma empresa está dentro do setor de energia elétrica uma empresa muito bem posicionada e um setor muito forte que a tendência no longo prazo e setor sempre se continuar crescendo mais está a empresa ela está há 22 anos aí no brasil e através de uma gestão muito eficiente e uma gestão muito capacitada em tocar a empresa a empresa e controlar a engie é a engie se a é um grupo francês que atua em mais de 70 países e aí um grupo referência mundial energia elétrica então empresa que tem uma gestão muito eficiente com um know-how uma gestão que sabe o que está fazendo que sempre vai alocar os investimentos de forma na grande maioria das vezes de forma certa que vai a que vai trazer o retorno bom para o acionista então empresa muito bem tocada e lembrando que ela é a maior empresa privada de energia elétrica do brasil tá ela só fica atrás da eletrobras só que a eletrobras estatal então de energia elétrica privada ela é a maior empresa posicionada dentro do brasil e a empresa ela tem histórico de alocação de capital muito bem estruturada é uma empresa que faz investimentos muito bem e que esses investimentos volta para o lucro acionista como dividendos como você pode observar aí a gente sempre paga dividendos de forma regular e crescente é uma empresa que tem essa característica de pagar bons dividendos para o investidor é uma empresa também que sempre esses investimentos dão resultado e volta em lucro para empresas se você for observar desde 2008 a empresa só tem lucros crescentes ano após ano tá e aí nem a pandemia foi suficiente para poder acabar com o lucro dela na pandemia o louco se você observar em 2020 subiu então empresa muito bem tocada muito bem administrada uma ótima gestão e com investimentos muito certeiros da empresa que não pode ficar fora da carteira do iniciante a terceira empresa é a fleury a feita dentro do setor muito interessante e muito forte que o setor de saúde a empresa atua mais de 90 anos aí no setor então empresa que já se provou ao longo do tempo com uma gestão que se provou eficiente que passou crises crises e crises eleições em empresa se manteve aí consistente em todos esses anos então empresa muito bem tocada que está no setor muito forte e com um futuro muito promissor até por causa da pandemia é esse setor de saúde se tornou cada vez mais necessário as pessoas vão querer se cuidar cada vez mais e também a projeção de idade do brasileiro aí é que daqui um tempo vai ter mais idosos tá então isso é muito bom porque os idosos necessitam de mais médicos decisão de mais consultas e remédios ea empresa está posicionada para poder usufruir desse momento então empresa no setor muito forte e que está sendo muito bem tocada dentro do setor lembrando que a empresa tem o histórico de ser sempre inovadora ela sempre ele é pioneira dentro do segmento de saúde em 2019 ela foi a primeira empresa e ó do ramo de saúde a criar um laboratório 100% digital enfim ela tá indo para o marketplace e criando os seus aplicativos a empresa está com os projetos muito interessante e que a tendência é venda se é vinha dar certo e no longo prazo ela está muito bem posicionada em vários estados do país como você pode observar ela está em seu paulo rio de janeiro rio grande do sul é bahia pernambuco enfim empresa está muito bem posicionada no brasil como um todo mas às vezes você não pode conhecer a marca fleuri mas ela tem diversas marcas dentro do seu portfólio que ela é uma empresa que cresce através de aquisições como que é isso por exemplo aqui em belo horizonte tem um laboratório muito famoso são hermes pardini se ela quiser vir para belo horizonte ela não vai chegar aqui e abrir um um laboratório com o nome fleuri ela vai vincar e fazer aquisição na compra esse laboratório e tudo que esse laboratório vinha lucrar e fazer vai vim pro acionista da fleuri então empresa que vai crescer através de aquisições para se posicionar de forma estratégica dentro dos estados que ela acha pertinente está posicionada então empresa que tem uma alocação de capital muito interessante e muito bem tocada o empresa está muito bem estruturada e muito bem posicionada no brasil como um todo o pessoal você pode observar uma empresa tem os lucros constantes ano após ano a empresa tem um lucros crescentes aí a partir de 2014 2015 os lucros deram um bom então a empresa está muito bem tocada e muito bem posicionada e esse lucro volta para o bolso do investidor também uma parte como dividendos como vocês podem observar aí ela também paga dividendos aí ano a ano de forma consistente então empresa que também remunera o acionista que faz parte do investimento da fleuri então é uma empresa muito interessante para poder se investir e essas três empresas que eu trouxe para vocês aqui são empresas muito bem tocadas empresas estruturadas muito bem posicionadas dentro do setor de atuação que elas estão são empresas aí que estão bem bem consolidadas no mercado como um todo que não vai apresentar tanto risco para o investidor claro que existe um risco é tudo existe um risco mas esse o risco é praticamente zero que são empresas totalmente consolidadas com anos e anos de gestão de mercado de know how é de consolidação de marca então empresa que está totalmente estruturada e por investidor que está começando que não sabe por onde começar a análise o estudo com a empresa olhar essas três empresas são essenciais para você fazer um uma olhada ali ver o r da empresa pesquisar os números da empresa e eu acho que você vai gostar do que vai ver e provavelmente vai se tornar sócio das empresas também mas me fala sua opinião qual empresa que você acha que não pode faltar na carteira do investidor iniciante joga nos comentários aí e vamos para me interagir e galera não mais é isso antes fechar o vídeo deixa o like aqui é dois segundos é muito rápido clica no like se inscreva no nosso canal se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber semanalmente esse tipo de conteúdo se inscreva que toda semana sai vídeo aqui no nosso canal sobre o assunto mas é isso eu sou Jonas Rocha o brother valeu o que a gente acha que você tá começando aqui no nosso canal